Vitamina D, para que serve? Se essa é a sua dúvida, fique comigo e saiba mais. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Odon, eu sou médico e investidor. A vitamina D é uma das vitaminas lipossolúveis e para ser produzida no nosso corpo, os raios UVB lá do sol devem atingir diretamente a nossa pele. A principal função da vitamina D é de regular o cálcio e o fósforo no nosso organismo, mas ela nos últimos anos descobriu que ela também atua em inúmeras outras reações e já é um consenso que a vitamina D, na verdade, é um hormônio. Ela também atua em vários sistemas e ela é essencial para manter o equilíbrio do nosso corpo. Ela está presente principalmente na mineralização óssea e sua falta pode causar osteoporose e ela também contribui para a prevenção e controle da hipertensão arterial. Ela age sob o pâncreas na liberação da insulina e, consequentemente, do nosso metabolismo. Atua sobre alguns mecanismos de regulação do nosso peso. Ela também participa da contração dos músculos e na força muscular. E há alguns estudos que demonstram que a vitamina D está associada na prevenção do câncer pelo seu efeito imunomodulador do nosso sistema de defesa. Hoje, uma parte considerável das pessoas estão com baixos níveis de vitamina D. Três fatores podem estar envolvidos. A baixa exposição solar. Hoje, vários profissionais passam a maior parte do seu tempo em ambientes com pouca ou nenhuma irradiação solar. Hoje também se fala em fobia solar. Muitas pessoas têm medo de tomar o sol e desenvolverem câncer de pele. Lembrando que para produzir a vitamina D no nosso corpo, os raios do sol devem incidir diretamente na nossa pele. E com o uso crescente de protetor de solar, a produção de vitamina D na nossa pele fica extremamente reduzida. E por último, a dieta pobre em vitamina D. E o que nós podemos fazer para melhorar os nossos níveis de vitamina D? A medida mais importante é tomar pelo menos 20 minutos de sol por dia. O problema é que o sol deve atingir diretamente a nossa pele, para que ocorra uma produção satisfatória da vitamina D. E o ideal é que o sol entre em contato com pelo menos 50% da nossa pele. Uma dica é praticar atividade física ao ar livre, com roupas mais curtas. Assim você consegue expor uma área maior do corpo. E cuidado com o excesso de sol, pois pode ocasionar desde queimaduras até o câncer de pele. Não é o excesso que vai fazer o bem. Uma excelente fonte de vitamina D são os peixes de água salgada, como o atum, a sardinha e o salmão. É pouco utilizado aqui no Brasil o óleo desses peixes, mas eles são uma excelente fonte de vitamina D também. Alguns cogumelos secos possuem essa vitamina. E o fígado de boi também é rico na vitamina D. No leite e seus derivados, além de possuir a vitamina D, ele também é rico em cálcio e fósforo, o que contribui com a saúde dos nossos ossos. O ovo também possui a vitamina D. E por fim, cuidado com a suplementação indiscriminada de vitamina D. Não saia por aí comprando a vitamina D e fazendo uso sem uma avaliação médica prévia, pois o seu excesso também pode ocasionar danos ao nosso corpo. E a vitamina D é muito importante para o nosso corpo. Mantenha uma dieta equilibrada e não deixe de tomar sol regularmente. Se gostou do nosso vídeo, já dá aquele like. E se acha que essa informação é importante, compartilhe com mais pessoas. E um grande abraço a todos!